E aí, galerinha, tudo bem? Tudo certo? Passando aqui pra avisar que essa semana nós temos três encontros especiais. Sexta-feira tem embaixador em Xangri lá, no Rio Grande do Sul. Sabadão a gente vai ter em Camboriú, Balneário Camboriú. Galera do Minha Santa Catarina e fechando a semana no Paraná e Foz do Iguaçu. Domingo, Foz do Iguaçu, a gente vai fazer um super show e vai ser uma super festa. A gente se encontra pra matar a saudade, hein? É, galera. Bora trabalhar porque, vou te contar, o bicho tá pegando. O bicho pegando é boleto, tá atrás de boleto, entendeu? Conta chegando, despesa, eu vou te contar um negócio pra você, viu? A saudade de ser criança, que eu não tinha preocupação nenhuma. E eu querendo virar adulto logo. Eu não sabia que tinha tanta responsabilidade, tanta conta, tanto boleto pra pagar. Mas, tá tudo bem. Vamos ali, ele corta o cabelo agora, dá um tapa nesse cabelo, que já tem uns 15 dias que eu não corto. Dá um tapa nessa barba aqui. E bora trabalhar porque a água tá batendo na bunda. Simbora! Agradecer a vocês, a música Bloqueado explodiu. Mais uma música do DVD Boteco em Boston. Já é top 5 no Spotify, já tá entre as músicas mais tocadas do Brasil. E dia 17 é a Blitz Nacional em todas as rádios do Brasil. Lançamento nacional da Bloqueado. Então, agradecer a todos os radialistas, diretores e a todos os fãs que estão ligando e pedindo Bloqueado nas rádios de todo o Brasil. Gente, obrigado. Lá vai mais um canhão do embaixador. Mais um tiro. Tamo junto!